A gente vai ver a movimentação que tá intensa nas rodovias aqui de Aracaju. Muita gente vai pegar a estrada pra passar o Natal em família, claro, né? A expectativa? 100 mil passageiros devem viajar aqui em Sergipe. Selma Souza tá na rodoviária do centro de Aracaju. Como é que tá por aí, minha amiga? Boa noite. Tá, o fluxo tá intenso por aqui, viu, Mariana? Boa noite mais uma vez a você, boa noite a todos que nos acompanham. As filas estavam dando voltas, agora tá um pouquinho menor, viu? Começou já a sair ônibus, pegar a estrada por aqui. Estamos no terminal rodoviário Luiz Garcia. Como você bem destacou, a expectativa é que mais de 100 mil passageiros passem por aqui até a próxima terça-feira. Todo esse feriado prolongado, é claro, atrai muita gente pra curtir o Natal em família, né? Um aumento no fluxo de passageiros entre 50% e 75%. E pra suprir toda essa demanda, a frota foi intensificada. Toda a frota reserva foi colocada à disposição da população. O total dos ônibus disponíveis, né? Do transporte intermunicipal são 603, mas até a próxima terça-feira, toda essa frota vai rodar, vai atuar com 648 ônibus. Claro, pra dar mais comunidade a esses passageiros, né? Comodidade a esses passageiros pra viajar de forma tranquila. Vamos tentar falar, inclusive, com muitos deles, porque ao longo, né, de que eles vão passando, a gente já vai vendo muitos com presente na mão, inclusive, né? Muita gente já vai pegar a estrada, aproveitar, já acabou, saiu do trabalho, já vai embarcar pra aproveitar esse feriado em família. Vou tentar falar, inclusive, com essa mocinha aqui, nós estamos ao vivo no Cidade Alerta, boa noite. Tá indo pra onde? Laranjeiras. Já comprou presente todo mundo. Já garantiu. Já, sim. Movimentação intensa, de fato. Já viu a rodoviária desse jeito? Não. Como é seu nome? Edjane. Edjane já garantiu, minha gente, o presente da família. Alô, você, familiar de Edjane, tem presente chegando pra esse Natal, viu? E, de fato, como ela falou, tem muito tempo que eu não vejo a rodoviária desse jeito, viu, Mariana? É um fluxo intenso. Mais de 100 mil passageiros devem passar por aqui, né? Ao longo desses cinco dias de feriadão. Vou caminhar aqui pra mostrar as plataformas. Vem comigo, Anderson, vamos mostrar, porque tem muita gente que quer aproveitar esse feriadão. Dá licença aqui. Boa noite, boa noite, amiga. Vamos falar com a gente. Como é seu nome? Não quer, não. Vamos, você, então, senhor. Como é seu nome? O povo não quer, não. O povo tá se escondendo, Mariana. Mas a Rejane, que eu conheço a Rejane, vai falar com a gente. Isso mesmo, Selma. Vou falar assim. Pra onde, Rejane? Itaporanga. Rejane, fila intensa. Já viu rodoviária assim desse jeito? É, hoje a fila está bem maior, mas todas as semanas, todos os dias da semana, a reclamação das pessoas que vêm pra trabalhar, acontece esse movimento. Não essa fila como está hoje, mas é sempre cheia rodoviária. E é uma reclamação de Itaporanga, que a gente precisa fazer, é que em Itaporanga, toda segunda-feira, é um sofrimento pras pessoas que vêm pra trabalhar. Então, não tem esse movimento, mas segunda, no retorno, é a mesma coisa, ou pior. As pessoas correm, sobem ladeira, descem ladeira, pegam carona, pra poder pegar um carro pra vir trabalhar. Então, além desse fluxo, a gente aproveita e já faz denúncia, né, Rejane? Isso. Agora, Rejane, tá indo pra onde? Itaporanga. Vai passar Natal em família, vai aproveitar. É, não, eu estou morando lá agora, Itaporanga. Vai curtir com a família? Vou curtir com a família. Feliz Natal, viu, Rejane, pra você, pra toda a família. Pois é, Mariana, movimentação muito intensa. Como a gente viu, tem reclamação de passageiros, mas a orientação é que devida a essa demanda, né, que é de fato excepcional nesse período de Natal, a orientação é que esses passageiros comprem essa passagem de forma antecipada. O povo já tá se adiantando, já tá correndo, tá não perder o ônibus, pra aproveitar essa sexta-feira, né, já curtir aí nos seus municípios, nas suas cidades natais, aproveitar com calma esse feriadão e orientação é essa. Curta com moderação, aproveite essa data que representa o que muita gente esquece, que é o nascimento de Cristo, aproveite em paz, em tranquilidade, curta sua família, porque esse momento é muito especial e compre sua passagem antecipada. Mariana. Obrigada, Selma, pelas informações.